Para a quadra falar sobre futsal, o Stein Cascavel empatou com o Telemaco Borba, né, no primeiro jogo da decisão, e isso do Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal Feminino. Então agora o time se concentra para superar o adversário e faturar o título do estadual. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal Feminino, o empate é em 1x1. A grosso modo foi um bom resultado para o Stein Cascavel, já que a partida foi fora de casa. No entanto, o técnico Márcio Coelho lamentou a maneira que ocorreu esse empate. O Stein vencia por 1x0 com o gol de Schirley, mas o Telemaco Borba empatou com o Quinha. Bom, eu acredito que fizemos uma boa partida lá. A equipe se comportou bem, acho que criou bastante, a construção ofensiva foi boa, acabamos pecando na finalização, a goleira delas também. É uma goleira muito boa, fez excelentes defesas e acho que escapou no finzinho ali, né? Um lance ali que a gente teve a chance de fazer o segundo gol, acho que mataria o jogo ali. Acabamos tomando aquele contra-ataque e elas empataram. O Stein tem plenas condições de faturar o título do Campeonato Paranaense pela primeira vez. A partida de volta contra o Telemaco Borba vai ser no próximo domingo no Ginásio da Neva. Se vencer, comemora o título do estadual. O treinador intensificou os trabalhos para a decisão ao longo da semana e está fazendo um estudo aprofundado do adversário. Bom, eu estou contente com a apresentação da equipe, né? E a gente agora está ajustando alguns detalhes, né? Já perdi as contas de quantas vezes assisti aquele vídeo, né? E a gente está trabalhando especificamente em alguns pontos que a gente pode fazer melhor, né? Agora é ajuste mesmo. E para tentar aqui no jogo da volta que as coisas funcionem bem e a gente possa conquistar esse título aí. Sabemos que é difícil, respeitamos ao máximo a equipe de Telemaco, uma grande equipe de muita tradição no estado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.